Aí galera, estamos aí, festival de pipa aqui em Sepetiba, mais um domingo de festival de pipa. Estamos aqui, Matheus, né Matheus? É a faca, boa tarde, Sepetiba. Prestigiar a faca do Matheus aí, tem muita linha, muita pipa. Valeu galera, estamos aí. Valeu Matheus? Tamo junto, todo domingo. Todo domingo estamos aí, valeu. Aí galera, festival de pipa aqui em Sepetiba. Todo domingo tem festival galera. Todo domingo tem festival de pipa aqui em Sepetiba. Aí galera. Olha como é que está bonito hoje. Galera, está tudo aí. Aqui é muita gente, galera, muita gente aí. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tem pipa amada. Galera, canal Pescando e Passeando RJ comigo. Cara, hoje o Fischer sempre trazendo novos conteúdos para vocês. Galera, se inscreva no canal, clique no sininho galera. E deixe seu like aí. Deixe seu like. Mais uma amada aqui. Aí, apagou ali, saiu. E a molecada, a danada. Se deu bem, Cajuê. E aí, Lindinho? Já pegou quanto? Isso aí, isso aí. Já vai sair no canal aqui, hein? Valeu? Vamos aí, ó. Canal Pescando e Passeando RJ, hein? Galera, deixa seu like. Se inscreva no canal, hein? Mais um domingo aí. De festival de pipa aqui em Sepetiba, hein? Tá bonito hoje, hein? Tá bonito. Valeu, galera. Vou dar uma paradinha. Vou lá na frente. Aí, galera. Voltando aí, ó. Festival de pipa hoje tá top demais, galera. Tá muito top. Olha só. Tá muito cheio, galera. O vento tá lá pro lado da base, lá. Tá reto, paralelo à praia. E tá bom hoje, hein? O vento tá gostoso. É o ventinho médio pra forte. Tá jogando as pipa lá atrás. Hoje tá muito show, galera. Hoje tá muito show. Festival de pipa aqui em Sepetiba, hein? Galera, vão brotar aí, pô, galera. Vão brotar que tá cheio. Tá enchendo aí, ó. Tá cheio, mas ainda tem espaço pra muita gente, hein? Cadê os pipi? Vão brotar aí no festival. É muita pipa voada, galera. Toda hora tem pipa voada. Toda hora tem pipa voada. Galera, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Pescando e passeando RJ comigo. Araújo Fischer. Estarei sempre trazendo aí novos conteúdos pra vocês. Todos comigo. Aqui de tarde, depois de duas horas. Quinta-feira. Terça-feira e quinta-feira. À noite. Valeu. Toda hora tem. Aí, ó. Se deu bem. Valeu. Obrigado. Valeu. Cheguei uma aqui agora de Cimenó aqui. Se deu bem. Toda hora tem pipa voada, galera. Toda hora tem. Veste bom que pipa aqui. É muita pipa, galera. Muita pipa voada toda hora. Aí, mais uma vendo aí, ó. Vai voada aí, voada aí, voada aí. Galera, deixa seu like aí, hein. Clique no sininho, galera. Comente aí. Deixe seu comentário. E todo domingo nós estamos aqui. Trazendo novos vídeos do festival. O festival de pipa aqui em Sepetiba. Deixa seu like. Se inscreva no canal. É muita pipa voada, galera. É mais uma passando aí, ó. Aí, outra vinda aqui, ó. Uma outra vinda aqui sem raviola. E toda hora tem pipa voada. Vem mais duas ali, ó. Uma laranja e uma pretinha ali, ó. Cheio de linha. Cheio de linha. Tá arrastando aqui a laranja que caiu, ó. Caiu aquela laranja, hein. E aqui, ó. O cruz aqui, ó. O cruz aqui, ó. O cruz aqui pertinho, aqui, ó, galera, ó. Aí, ó. Ela foi embora, ó lá, lá. Aí, mais uma voada aqui, vendo aqui, ó. Na direção aqui, ó. Chegaram. Galera, o festival de pipa é aqui em Sepetivo, hein. Toda hora tem pipa voada. Toda hora. Esse vídeo, agora eu vou finalizar ele lá embaixo na Xepa, hein. E lá na Xepa eu vou finalizar esse vídeo. E hoje tá jogando tudo lá pro lado da Xepa. Então, pessoal, tá tudo pra lá. Valeu, galera. O festival de pipa é aqui em Sepetivo, hein. Toda hora tem pipa voada, hein. Toda hora tem, galera. Vamos botar aí em Sepetivo, aí na Arena Sepetivo. E venha pra cá soltar sua pipa, hein. Valeu, galera. Tamo junto aí. O festival de pipa aqui em Sepetivo, hein. Aí, galera. Mais uma pipa voada aqui, galera. Vem na minha direção, ó. Apanharam ali, ó. Apanharam. Tem mais uma lá, ó. Tem mais uma. Aí, mais uma pipa voada caindo aqui, ó. Olha lá, mais duas voadas lá, ó. Vamos ver aqui. Olha aí, galera. Toda hora tem pipa voada, galera. É muita pipa, é muita pipa. Vem mais uma ali, ó. Vem mais uma aqui, ó. Na frente aqui, ó. Olha aí, o vento tá meio forte. Aí, saiu, ó. Valeu, galera. Vamos aí, ó. Aí, ó. Mais uma laranja voada aí, ó. Tem pipa voada toda hora, galera. Toda hora tem pipa voada. Hoje tá top. Hoje tá cheio. Muita pipa, galera. Valeu, galera. E vamos lá pra frente lá, hein? Vamos lá pra frente, pra gente continuar o vídeo lá, hein?